Se começa assim, não sei como é que vai ser o resto desse programa, gente. Você escolheu uma obra difícil e deu conta dela. Você interage de um jeito muito legal com a orquestra. Prelúdio está no ar. Começa agora a quarta eliminatória da temporada 2018. Aqui você confere os talentos dos jovens músicos do Brasil. Hoje, mais quatro candidatos se apresentam aqui nesse palco. Na semana passada, os dois classificados foram Matheus Fernandes... E Gustavo Surian. Nesse ano, 48 jovens foram selecionados e o programa está dividido em duas fases de eliminatórias, totalizando 18 programas, quatro semifinais e a grande final que vai acontecer na Sala São Paulo. E o vencedor ganhou uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, oferecida pela Embaixada da Hungria. Todos os candidatos se apresentam acompanhados pela Orquestra Prelúdio, sob a regência do maestro Júlio Medalha. Aplausos 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 Amém. Orquestra Prelude, sob a regência do maestro Júlio Medalha, ouvimos a abertura da ópera Bastião e Bastiana de Mozart. Maestro, o que você tem a nos dizer sobre essa escolha? É que esse programa é um programa para jovens músicos, e o mais jovem de todos é o autor dessa música que vocês acabaram de ouvir. Ele tinha 12 anos quando o compôs, o Mozart. É uma óperazinha, uma óperazinha de brinquedo, na realidade, de uma hora duração curta, mas com toda essa graça, já com bastante, algumas curiosidades fortes crescendo e tal, já tinha alguma invenção a mais. Mas o curioso é que, na realidade, já aos 12 anos, ele escrevia óperas e já podia participar do prelúdio como compositor. Olha só, acho que ele ganhava, hein? O que vocês acham? Bom, agora nós vamos conhecer os nossos quatro jurados, que têm a difícil tarefa de escolher os dois candidatos que continuam na disputa. Começamos com o maestro Túlio Colacioppo. O segundo jurado é o jornalista e crítico musical Irineu Franco Perpétuo. O terceiro jurado é violonista, professor e crítico musical Sidney Molina. E o quarto jurado é o diretor artístico da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, o maestro Emiliano Patarra. Todo mundo apresentado, tudo pronto. Vamos conhecer, então, a primeira candidata de hoje. Ela é gaúcha, tem 28 anos e é soprano. Hoje vai subir ao palco para cantar a área Senhora e Ascolta da ópera Turandó, de Giacomo Puccini. O palco é seu, Cintia Barcelos. Eu sempre participei da música no colégio e mais em atividades dentro de CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Eu fui prenda do Rio Grande do Sul e eu sempre cantei nessas atividades. E aos 15 anos eu entrei no Coral da Ospa, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E aí que eu comecei com a música clássica. Tocava esse repertório mais clássico, mas no canto foi aos 15 anos. Eu sempre lembro que um dos momentos que ela ficou mais realizada cantando foi quando ela fez a montagem da ópera Dido e Enéas, que foi uma montagem que começou na universidade e depois foi feita no Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre. E que a Cintia foi a protagonista e assim ela se doou muito para esse projeto. Eu vivia 24 horas do dia o personagem, sempre cantando, repassando as partes, ensaiando as partes cênicas, tinha toda uma preocupação com o figurino. Isso foi muito legal. Logo que eu me formei na faculdade, eu já passei no concurso para dar aula num conservatório de música e aquele medo quando a gente se forma de onde é que a gente vai trabalhar acabou ali e isso eu consegui desempenhar mais a minha carreira. Então eu tenho sempre, na maioria das vezes a gente desempenha duas carreiras, a de professor e a de performance. Eu me sinto muito feliz por conseguir ter essa, também ser professora de canto e também continuar cantando. Senhoras e senhores, escoltam! Senhoras e senhores, escoltam! Lui não regge mais, se speça o cuore, ahimê, ahimê, quanto canino. Col teu nome e anima, col nome teu sulle labra, mas se o teu destino começará decisa, vai por lá, strada del lezirio. Mi perderá seu filho, mi ha lombra d'un sorriso. Mio non recebiu, ahimê, 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 ahimê. Vamos começar com mais o Colatio, porque entende da área. Meus parabéns, minha filha. Estou comovido, emocionado. Primeira vez que eu escuto alguém fazer uma liú nessa área, sem eu precisar fazer um monte de trabalho para conseguir esse pianíssimo e essa expressão. Você fez tudo o que precisa ser feito vocalmente nessa área. Meus parabéns, um grandíssimo futuro para você. Irineu, seja franco e perpétuo. Vamos lá. Estava quase agora dizendo para a Cíntia, non piange, liú, que é o que diz o calafro, o tenor, logo em seguida, a área dele, diz, não chore, liú, mas eu olhei no seu currículo que você adora chorar. Você andou cantando o Adido do Purcell, que é outro personagem intenso. Então, me parece que essa dramaticidade tem a ver com a característica, com o seu gosto. Sua voz é bem leve, talvez lá na frente vai ser uma liú ainda mais dramática, mas agora já está muito bem trabalhada. A gente ouviu um pedaço do teatro do Puccini aqui. Ninguém precisou trazer lanternas para a gente acreditar que estava na China. China e Molina, diga lá. A Cíntia faz uma liú, a área está no primeiro ato de Turandô, ela é a escrava que tenta dissuadir o seu amo de não se submeter às provas terríveis da Turandô. Puccini faz uma coisa pentatônica, oriental. E, no final, depois que você diz que perderia a sombra de um sorriso, ele termina numa frase ascendente, inesperada, termina para cima. E foi o ponto máximo da sua interpretação. Eu gostei bastante. Parabéns. E o maestro Patara, o que tem a dizer? Legal como você tem colorido no que você interpreta. Como você faz desde pequenos detalhes, um pianíssimo, até o volume que você tem quando é necessário. Você tem um timbre muito interessante, muito legal. A gente entende perfeitamente o texto do que você fala e é visível o quanto você conhece o texto que você está cantando. Parabéns. Essa foi a Cintia, a nossa primeira candidata de hoje, mas a disputa está só no convenço. No próximo bloco, você confere a apresentação do clarinetista Felipe Oliveira, o segundo candidato de hoje. Agora, um rápido intervalo e o prelúdio já volta. Estamos de volta com a Cintia. quarta eliminatória do prelúdio 2018. E se você, de casa, quer participar da nossa plateia, é super fácil. Entre em contato com a produção do programa no telefone 2182-3461. Tem que ligar de segunda a sexta em horário comercial. E agora, o nosso próximo candidato é clarinetista. Ele é do Ceará e atualmente mora em Goiânia. Tem 23 anos e vai tocar o primeiro movimento do concerto para clarinete de Mozart. Com vocês, Felipe Oliveira. Bom, eu comecei quando eu tinha 10 anos de idade, no grupo de flautas lá da minha cidade. Eu percebi que o Felipe já tinha dono de música, né? A gente veio de uma família também de músicos. Meu avô era clarinete. Ele foi o regente. E tocava na banda aqui de Bacatuba também. E eu sou professora de música. E numa brincadeira, eu comprei uma flauta. Uma flauta de brinquedo e um pandeiro. Aí eu levei para casa para os dois e ele escolheu a flauta. Bom, no dia que eu escolhi tocar clarineta, foi meio que... Assim, o meu bisavô, ele já tocava clarineta, né? Então, eu tinha uma certa influência aí. E no dia que eu fui escolher o instrumento na banda, o maestro, olha, sobrou esse aqui, a clarineta. Então, eu, não, vou tocar clarineta, então. E a partir daí, eu me dediquei ao instrumento. Pouco tempo depois, eu entrei na faculdade, lá no Ceará. E aí, eu tive a oportunidade também de ganhar uma bolsa para estudar um ano no conservatório de Briançon, na França. Foi muito difícil a gente manter, a família manter ele lá, porque não tinha uma ajuda de custo que chegasse na hora certa. A prefeitura ajudou, mas o esforço maior foi da família, porque era um custo muito alto para poder manter ele lá. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. Foi muito importante para a minha formação e eu espero dar o melhor de mim no concurso. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu resolvo votando a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E queria destacar a CIDADE NO BRASIL 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 Voltamos com o prelúdio, o concurso de música clássica da TV Cultura E o único da TV Brasileira Vamos conhecer então mais um candidato Ele é daqui de São Paulo, tem 25 anos E toca um instrumento pouco conhecido, que é o eufônio A música que ele vai tocar é do compositor belga Bert Appermont E a música chama-se The Green Hill Vamos aplaudir Philipe Thor A minha igreja, ela tinha a tradição de tocar alguns dobrados militares, né? E nessa área de dobrado militar, o eufônio é um instrumento muito importante. Que ele faz todo o contracanto, né? Da melodia. E aí você ouve a melodia, mas sempre tem um que quer se aparecer, né? Aí eu, pô, mas que instrumento é aquele ali? Aí eu descobri que era o eufônio, aí eu falei, pô, é aquele que eu vou tocar. Eu tinha ganhado uma bolsa pra estudar em Portugal, eufônio. Só que eu não tinha grana pra ir, né? Porque eu precisava de uma grana pra me manter lá. E eu não via pra onde correr. Aí foi e pintou essa vaga no Exército. Dia 1 de junho do ano passado, eu estava sendo incorporado como cabo do Exército Brasileiro. Cabo músico do Exército Brasileiro. Bom, o eufônio vem do grego, né? Que quer dizer som bonito, som suave. E é o som do eufônio, ele é bem suave, bem agradável, né? E ele não é tão conhecido porque ele é um instrumento moderno. Então o eufônio, ele não faz parte da orquestra. Então quando você senta pra ouvir uma orquestra, você vai procurar o eufônio e não vai ter. Então por isso que não é tão conhecido assim. Porém, na área militar ele é muito conhecido. O que mais me chamou a atenção foi o enorme interesse que ele tem pelo repertório de banda sinfônica. Principalmente os modernos do século XX e XXI. E muitas vezes o Filho chegou a me ajudar. Mônica, você conhece esse repertório, essa música? Nossa, Filho, que bonito. Onde você achou? Ai, eu sempre acho. Ele sempre está procurando, ele tem muito interesse. Então admiro muito ele. Mônica, eu sempre acho. 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 Eu sempre acho. Mônica, eu sempre acho. Eu sempre acho. Mônica, eu sempre acho. Eu sempre acho. Eu sempre acho. Mônica, 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 eu sempre acho. Eu não tenho instrumento, eu estudo somente na escola e olhe lá, porque a situação estava difícil e tal, com as notas, essas coisas assim. E ela disse, ah, então vou te dar um violino, vou te dar um violino e ela me deu o meu primeiro violino e a partir daí foi para frente. Ele descobriu que a música era a vida dele. Ele começou a tocar violino e se apaixonou pela música clássica. Eu toquei já na Europa, eu toquei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro também, toquei na Itália, na Suíça, na Inglaterra. Só fluiu as coisas. Destino, não sei, realmente não sei. Comecei a me apaixonar pelas músicas. O primeiro concerto erudito que eu assisti, para mim aquilo ali marcou a minha vida, foi incrível mesmo. É meio clichê, eu sei, mas a música para mim significa nada mais que tudo, porque sem ela eu não sei o que seria. Realmente eu não sei. Eu não faço ideia do que eu faria na minha vida. Realmente eu não sei o que eu faria na minha vida. Realmente eu não sei o que eu faria na minha vida. Realmente eu não sei o que eu faria na minha vida. Realmente eu não sei o que eu faria na minha vida. Realmente eu não sei o que eu faria na minha vida. Amém. 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 Maestro Colachop, o que o senhor acha do Wheeler? Eu acho que é um menino muito desenvolvido. Uma cavata muito segura nessa entrada dramática. É um artista já pronto. É um menino de muito valor que vai ser um grande solista. Ele não precisa estar tocando em orquestra. Tem que fazer prática na orquestra. Mas pode continuar a carreira para solista que você vai dar. Um bom solista. Parabéns. Maestro Patarra, diga, por favor. É muito legal o envolvimento com o que você toca. Você pula de cabeça do Sansan e toca ele com toda a garra. Algumas passagens não estão totalmente limpas. Isso é uma questão de maturidade, de repetir, de desenvolver. Mas sempre é intenso, é apaixonado. Como essa música precisa ser. O Cantabile é muito interessante. Muito legal. Em vez de ouvir tocar o Cantabile. Eu senti, Willian, que você foi crescendo na prova. No começo você ainda estava um pouco se achando... Quando essas mesmas ideias voltaram, já voltaram com muito mais segurança. Eu acho que você é um candidato muito forte que vai fazer muita coisa na carreira musical. Parabéns. E o Cidem Molino, o que tem a dizer, por favor? Eu diria que talvez, para acrescentar algo mais, além do que meus colegas falaram, trabalhar ainda mais a homogeneidade de timbre. As dinâmicas, os contratos estão aí. Mas, às vezes, o timbre fica um pouquinho mais magro, dependendo da passagem. E isso pode ser ainda desenvolvido e virá porque você está muito bem encaminhado. Parabéns. E o Willian, que é sempre franco e perpétuo. O Willian mostra como é maravilhoso o programa Neo Gibá, lá na Bahia. Um exemplo para o Brasil inteiro. E, de onde eu venho, a gente diz que baiano não nasce, baiano estreia. E o Willian mostrou, justamente, essa personalidade. Porque, num concerto como o desse de Saint Saint, está cheio de armadilhas, tem várias coisas que não saem, especialmente no começo. Mas ele não se abalou, não perdeu o foco, não perdeu a concentração. E foi até o fim. Foi por isso que sua prova cresceu. Porque você não ficou pensando no que tinha dado errado. Você ficou pensando no que ia dar certo lá na frente. E agora quem decide são os nossos jurados e os músicos da nossa orquestra. Dois dos candidatos vão direto para a segunda fase das eliminatórias. Quem serão os vencedores? No próximo bloco, saberemos quem são os dois classificados. Não sai daí que o prelúdio volta em clima de decisão. Até já. Prelúdio 2018 está de volta para a decisão desta quarta eliminatória. Nós vamos começar com os votos dos músicos. Cada músico vai levantar uma placa com o número do seu candidato preferido. Então vamos começar com a placa amarela, que é a número 1, que corresponde a soprano Cíntia Barcelos. Três votos para Cíntia. Placa número 2, a placa azul, o clarinetista Felipe Oliveira. Um voto para o Felipe. A placa número 3, que é a placa vermelha, que representa o Philip Storr, que tocou eufônio. 28, 29, 30, 28. E a placa branca, que é a número 4, que representa o violinista Willer de Souza. Quatro votos para o Willer. Começa na frente, então, o Philip Storr com eufônio e o Willer de Souza, que tocou violino. Vamos ver o que mais do Colachopo. Qual é a sua escolha? Minha escolha é a cantora Cíntia Barcelos Canto e violinista Willer de Souza. Então, aqui na frente, Willer de Souza com dois votos, o Philip Storr eufônio com um voto e Cíntia empatou com um voto. Maestro Patarra, diga lá. Felipe Oliveira, clarinete, e o Philip Storr eufônio. Willer com dois, Philips com dois empatados na frente, Felipe e Cíntia com um empatados em segundo lugar. Irineu, diga lá. Hoje o bicho está pegando realmente muito equilibrado e nivelado por cima, felizmente. Eu vou votar em Philip Storr, o deus do trovão e do eufônio, e em Felipe Oliveira, clarinete. Felipe Storr está na frente com três, Felipe e Willer empatados em segundo lugar com dois e Cíntia com um. E o Cheyden Molina vai desempatar? Olha, acho que não, porque Philip Storr é um dos meus candidatos escolhidos do eufônio, mas eu também voto na Cíntia Barcelos, a nossa Lio de Porto Alegre. Nossa, Philip Storr na frente com quatro, Willer com dois e Felipe com dois e Cíntia com dois. Tudo empatado em segundo lugar. E agora? Quando empata? Maestro! Maestro, sobrou. Philip Storr já está na próxima fase. Agora você tem que decidir entre os outros três candidatos que estão empatados em segundo lugar. Eu fico com o Felipe Oliveira. Felipe Oliveira e Philip Storr são os vencedores de hoje, apertado. Vem pra cá, vocês dois. Nossa! Haja conta hoje pra fazer. Lembrando que tem a repescagem, então pode aplaudir os quatro candidatos que hoje foi apertado. E aí, vocês dois? Já fugiram de mim, já pegaram o diploma, resolveram... Onde você vai, Philip? Vem aqui. Tá indo embora já? Que isso! E aí? Ficou nervoso? Tá nervoso ainda? Ué, tô nervoso um pouco, né? Não esperava. Não esperava o quê? Que você ia chegar aqui, que ia ficar empatado? O que você não esperava? É... Que eu consegui dar o melhor de mim, sabe? Isso é... Parabéns. Philip, e você? Eu tô tranquilo. Foi tranquilo. E agora eu vou focar na próxima fase. Só um pouquinho difícil de tocar, né? É... Os meus dois professores se fazem presente e... Todo mundo sabe que não é fácil tocar pros amigos que vieram e pros professores. Então... Tirando essa parte aí, foi tudo tranquilo, foi tudo de boa. Ah, então foi bem tranquilo. Filipe Store e Filipe Oliveira são os vencedores desta quarta eliminatória. A gente se vê na próxima. Até! Aplausos. 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 Aplausos.